A CIDADE NO BRASIL Não sei se você está bem, se está gostando de outra alguém O corte do cabelo tá do mesmo jeito, aparentemente tudo igual Vi uma foto sua com aquela roupa, mas parecia que faltava alguma coisa Nos traços do sorriso deu pra perceber o que será que tá faltando em você O que falta em você sou eu, seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade, vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu, seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade, vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade Falando em saudade Vem buscar logo a sua metade Falando em saudade Tá aqui comigo a sua medade Amém.